Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas Há mais um ciclo de debates, educação das relações étnico-raciais Hoje o nosso foco é Moçambique Para tanto, nós temos aqui dois convidados que vão tratar desse tema E um convidado, eu falo dois, mas na verdade são três convidados O terceiro convidado é o Salesiano Padre Marco Biagi Que todos já conhecem no Nissan, que esteve em Moçambique E hoje aqui é o nosso convidado especial, nosso convidado afetivo Para iniciar então essa noite de conversa sobre Moçambique Eu passo a palavra ao Padre José de Somorgado para fazer a acolhida afetiva Boa noite, boa noite Francisco, boa noite a cada um dos convidados Para a nossa noite, para as nossas atividades Professor Maurício, Padre Marco Biagi Também o nosso pró-reitor, o Antônio Ardisson E também o Anderson, que está conosco aqui, aluno do Nissan E que irá esta noite nos abrilhantar e nos fazer repetir um pouco Sobre a realidade de Moçambique através da sua documentação fotográfica Isso é muito importante É uma alegria grande para todos nós Podermos sempre partilhar destes momentos Não só com a comunidade acadêmica Mas com todos aqueles que estão com certeza neste momento também Acompanhando pelo Youtube E aqueles que irão depois também acompanhar por este canal Então já não se esqueça de se inscrever De dar o like, de deixar também uma anotação ali no sininho Para que depois você possa receber todas as outras novidades Que passam por este canal Nós temos alegria no Unisau de oferecer estes momentos Tão importantes de reflexão, aprofundamento Para nos ajudar cada vez mais a crescermos No conhecimento principalmente do ser humano Então que mais uma vez nesta noite Todo esse enriquecimento chegando aí da África Venha também enriquecer a nossa vida E nos ajudarmos a ser mais compreensivos Ser mais humanos Com todos aqueles que nos cercam As experiências que com certeza hoje poderemos ouvir E que serão partilhadas Nos ajudarão a entender com mais carinho Com mais amor Aquilo que necessitamos entender sobre a pessoa Sobre o ser humano Sobre todas as pessoas Então desde já acolho com carinho Nesse espaço que agora a gente poderia dizer assim Espaço virtual salesiano Eu os acolho com muita alegria Para que possamos aproveitar bem nesta noite E mais esta oportunidade de enriquecimento Então sejam todos bem-vindos Com alegria Vamos então desenvolver os nossos temas E eu deixo novamente aí com o Francisco Que faz a condução desta noite E das atividades que irão acontecer Bom proveito a todos Obrigado Padre Morgado Pela acolhida afetiva Padre Morgado Sempre com a fala salesiana Do acolhimento Amorosidade A presença dos salesianos Nesses momentos de formação Convido agora o nosso pró-reitor de extensão Professor Antônio Wardson Professor Francisco Boa noite Obrigado pela acolhida E já Também gostaria de cumprimentá-lo Com muita estima E aqui também gostaria de cumprimentar O professor doutor Maurício Silva Que é docente do programa De mestrado e doutorado em educação Na Universidade 9 de julho Nosso convidado ilustre Que aqui está Para fazer parte desse ciclo de debates Também ao professor mestre Anderson Rogério Junck Que falava agora há pouco É nosso ex-aluno O Anderson O professor Anderson Ele fez graduação no Unissal Em tecnologia e processamento de dados E também o mestrado em direito Então muito bem-vindo A casa Que retorne sempre Mestrado em educação Obrigado E retorne sempre Esteja conosco E aqui nós temos a honra Também dos nossos convidados De recebermos O padre Marco Biade Que é muito Muito conhecido Já atuou no Unissal Como atua Hoje No campo Santa Teresinha O padre Marco Tem uma experiência Muito rica Uma experiência missionária Muito rica Que com certeza Irá contribuir Muito conosco Nesta noite Queria cumprimentar também O padre Morgado Pela acolhida Está sempre presente Nos nossos eventos E a Vaníria Que sempre nos acompanha Bom Eu gostaria de falar Que esse nosso ciclo De debate É um ciclo Que ele tem Aprofundado Ele tem potencializado E eu diria Promovido O conhecimento Da nossa cultura O conhecimento Da formação Do nosso povo De todo De todo o seu desenvolvimento Desenvolvimento Que é histórico Que é social Que também é político Mas fundamentalmente cultural Refletir sobre a nossa cultura Refletir Sobre a nossa identidade É refletir fundamentalmente Sobre a vida do povo brasileiro Então são encontros E este semestre Nós temos promovido encontros Muito interessante de fato Da formação Do nosso povo São encontros Que nos enriquecem Como pessoas E como cidadãos Então Parabenizo O professor Francisco Que é coordenador Institucional Do núcleo Das relações Étnico-raciais Do Missal Gostaria também De cumprimentar A professora Regiane Ross Que compõe este núcleo O professor Antônio Tadeu Que é De Lorena Professora Regiane Campinas E Americana E a professora Maísa Também Campinas E Americana Também todos os membros Do núcleo De núcleos Que se desdobram Deste núcleo Institucional E temos um núcleo Muito bem formado Em Americana Gostaria também De cumprimentar Aqui os participantes Alunos Das unidades De Americana De Campinas De Lorena De Piracicaba E de São Paulo Então espero Que todos Estejam muito bem Num momento Tão diferente E que sintam Muito acolhidos Como o Padre Morgado Falou Nesse novo Espaço salesiano É um espaço Virtual É um espaço Remoto E aqui também Nós nos encontramos Refletimos Sobre questões Que são Extremamente necessárias Principalmente No contexto Brasileiro Como também Mundial Em que Pouco Valorizamos A origem Dos povos Em que pouco Valorizamos As diferenças Que pouco Valorizamos A riqueza De cada cultura E é justamente A pretensão Desse ciclo De debates É valorizar A riqueza Das culturas E entender A formação Do nosso povo Então obrigado Pela presença De todos E aqui faço votos De um excelente Encontro Professor Francisco Obrigado Mais uma vez E retorno Aqui a palavra Obrigado Obrigado Professor Antônio Ardson Pela presença E o apoio Sempre também Que pode Tenho estado Presente Nas reuniões Do núcleo Bom Hoje É uma noite Especial O nosso O nosso Foco Da conversa Hoje Como eu disse No início É Moçambique E Pela ordem Combinada Aqui Nós vamos Então Passar a palavra Ao Padre Marco Padre Marco Biagi Que é salisiano Estou muito feliz Padre Marco Sua presença Aqui Padre Marco Foi meu formador Alguns anos Atrás E Tenho acompanhado Aqui Esse trabalho Do núcleo Mas Com relação A esse tema Moçambique Tem algo Muito a mais Padre Marco Biagi Ficou Um tempo Em terras Moçambicanas E Eu Achei por bem Convidá-lo Hoje Aqui Porque Faz Uma 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 Boa Apresentação Daquilo Que virá Depois Que é a fala Do Anderson Sobre a Mostra Moçambique Que o Padre Marcos Teve uma Participação Decisiva Para que essa Mostra Acontecesse E depois Gerado Uma Pesquisa No Mestrado E o livro Que o Anderson Está lançando Hoje Aqui E também Faz um link Com a fala Do professor Maurício Que é um Pesquisador Que falará Exatamente Sobre a Literatura De Moçambique Padre Marco Biagi Muito obrigado Seja muito Bem-vindo A palavra É com o senhor Muito obrigado Professor Francisco Boa noite Boa noite Ao Padre Adilson Morgado Professor Maurício Anderson Wardson E todos aqueles Que nos acompanham Nesta Reflexão Vamos dizer Assim É Falar de Moçambique O professor Maurício Certamente vai citar Muito o Mia Couto Que mexe muito com o coração Da gente Eu queria Nossa Quando o professor Francisco Me deu essa oportunidade De poder participar E falar um pouquinho Da experiência Dos meus seis anos Lá em Moçambique A gente fica Fiquei cheio de alegria Porque É uma oportunidade De partilhar emoções Sentimentos E um pouco Daquilo que a gente Aprendeu Com aquela Com aquela população Tão rica Tão bonita Tão empobrecida E que Merecia Um amor Um carinho especial Da nossa parte Ainda hoje Olhando um pouquinho Alguns noticiários A gente percebia O presidente Da África do Sul Chamando a atenção Para que não aconteça O apartheid Da vacina Porque os pobres Estão ficando esquecidos A África toda Não vacinou 2% A África do Sul Que é uma das mais ricas Apenas 0,8% 0,8% Que foi vacinado Marrocos É o que está Em melhor condição Não passou De 2% Então Para dizer A África Se ficar esquecida Pode Morrer Muita gente A malária Já mata Muito Esse vírus Pode matar Mais ainda E eu gostei De começar Falando um pouquinho Sobre esse continente Abençoado Que a gente chama De África Ele é o berço Da humanidade É o terceiro continente Mais extenso Do planeta E tem o maior Número de países São 54 países Lá na África E ele é habitado Por 1 bilhão E 200 200 milhões Habitantes É um número grande Se a gente for pegar A Índia A China Tem toda essa Essa população Da África Mas é também O continente Com a maior Juventude Do planeta Onde tem Maior número De juventudes Entretanto Dessa parte do mundo Normalmente Quando se fala Da África Se fala de guerras De doenças De secas De fome De corrupção Muita coisa negativa Entretanto A África Tem todos os tipos De recursos naturais Belíssimas Paisagens Muita juventude Uma média De filhos Por família Em torno De seis Filhos É muita Coisa Mais De três mil Grupos Étnicos Diferentes Mais de Mil e quinhentas Línguas Faladas Essa é Pois a maior Riqueza Da África É a sua Gente A sua População Que a gente Aprendeu A mar Com quem a gente Conviveu Nos seis anos Que estivemos lá Os salesianos No ano 70 Fizeram uma Grande campanha Chamada Projeto África Que significou A ação Mais relevante Da igreja No continente Nós passamos De seis presenças Na década De 70 Para hoje São 46 Países Onde nós estamos Presentes Dos 54 Estamos em 46 Faltam poucos Para estar Também Atuando A África Tem mais De 1.200 Salesianos Hoje Trabalhando Com 100 Escolas 80 Centros De formação Profissional 29 Centros De acolhida Para crianças Necessitadas Inclusive Uma lá Na Uganda Parabek Que tem 56 mil Refugiados Os salesianos Estão ali Presentes 200 Oratórios Juvenis Centros Juvenis Sete Centros Para o trabalho Com refugiados Dez Entre hospitais E dispensários Médicos Quatro Rádios Comunitárias E na ilha De Madagascar Nós temos A rádio Mais poçante Da ilha Quando o governo Quer fazer Uma comunicação Oficial Vem através De nossa Aparelhagem Para comunicar Com toda a ilha E esses são Apenas alguns Dados da ação Dos salesianos Na África Os salesianos Trabalham lado a lado Com a população Há mais de um século Querem estar Com quem precisa Mais do seu auxílio Houve guerras Epidemias Carestias Calamidades Naturais Mas os filhos De Dom Bosco Pela graça De Deus Não arredaram Pé Um dos locais De atuação Dos salesianos É na Alganda No campo Refugiado Palabec Que acolhe 56 mil pessoas E os salesianos Alimentam Ensinam Vivem Caminho Com esse povo Garante a comida Pelo menos Diariamente Para 800 Pessoas Com a ajuda Dos amigos Que favorecem Esse trabalho Vindo um pouco Para Moçambique Moçambique Está mais ali Na região austral Da África Mais ao sul Bem vizinho Da África do sul Tem também Como Vizinhança A Tanzânia O Malawi A Zâmbia O Zimbábue E a Suazilândia Suait Que hoje Se chama Suaití E ele está Separado Da ilha de Madagascar Pelo oceano Ele é banhado Ao longo Da sua costa Longa Costa De 3 mil Quilômetros De extensão Pelo oceano Índico Lindo Muito cheio De aventuras E coisas bonitas Tem uma área Territorial De quase 800 mil Quilômetros Quadrados Vamos dizer assim Acho que é um Terço Da Amazônia Alguma coisa assim O terreno É muito plano Pouco montanhoso Os montes Altos Que tem ali Numa região Mais central Mais no norte Manica Está com 2.436 metros E outro na Zambésia Um outro estado Mais um pouquinho Mais no centro Com 2.419 metros São os mais altos Mas normalmente É o plano alto Que predomina Tem muitos rios Uns 60 Mas os que ficam O ano todo Mesmo com água São 5 Ruvuma Lugenda Zambés Sáve Limpopo São os grandes rios De Moçambique O clima É tropical Tem a época da chuva Que chove mesmo Que faz muitos estragos De novembro Até março Depois de abril A novembro Seca Que dá até dó De ver lá O povo tem Tem que se preparar Para viver esse tempo De seca Para não morrer Temperatura Vai de 22 A 26 Até 40 42 Lá em teto E quantas vezes Nós pegamos 43 44 4 graus De temperatura O país Divide-se em 10 províncias 10 estados E também a capital Então seriam 11 Com a capital Que também é uma província Que está com É Maputo Que está com 2 milhões De habitantes Há uma população De uns 30 Milhões De habitantes 70% Na zona rural Moram Pequenas aldeias Estão ali Sobrevivendo Dessa forma Muitos jovens Dos 0 aos 14 anos 47% Dos 15 Aos 64 50% E de 65 Anos para frente Só 3.1% A educação 45% Dos adultos Não sabem ler E escrever A maioria Que está ali No país É 99% Moçambicanos 1% Vem de vários Países da África E alguns Países da Europa Da América Que aparecem Por lá Alguns Estrangeiros 34% Da população Tem energia elétrica 34% É o segundo País da África Austral Que mais possui Que mais Produz energia elétrica Mas a sua população Não se beneficia O presidente Diz que até 2025 Toda a população Estaria com energia elétrica Mas A gente não acredita As causas As causas da morte A malária Mata 28,8% Da população E uma coisa boa Esses dias Eu tomei aquela vacina Da AstraZeneca E fui pesquisar Porque senti as mesmas reações Que eu tive Quando eu tive malária Senti febre Frio Uma indisposição Falei Nossa Estou recuperando A malária E no dia seguinte Depois de um dia inteiro Com essa febre Aí me passou tudo Até o mal estar Que eu tinha Antes de tomar a vacina Parece que desapareceu Então eu entrei no site Fui procurar um pouquinho O que tinha a ver Isso com uma coisa Ou com a outra E vi que Essa vacina Da AstraZeneca Ela está sendo Também pesquisada Para combater a malária E pretendem com ela Até 2025 Eliminar a malária Da face da terra Seria uma benção Então Nasce e morre Muito de malária A AIDS Em 2004 26,9% A AIDS Naquele ano 418 mil Crianças Ficaram órfãos Por causa da SIDA Por causa da AIDS Agora deve girar Em torno de 22% O governo faz Um grande trabalho Para terminar Para combater isso aí Mas não tem sucesso E a COVID É o que já falei Para vocês Está numa situação O povo não está sendo vacinado E está se cuidando Um pouco Eu acho que os remédios Que eles tomam Para a malária Ajudam a resistir Um pouco Mas acho que Precisa ser mais Bem pensado Bom O Anderson Vai falar O que realizou Ele era muito discreto A fazer o seu trabalho Para interferir O menos possível Ou não interferir No ambiente Que ele estava Registrando Então acho É só uma arte Do fotógrafo E a gente percebeu Que ele fazia isso Com muita competência Várias fotografias Que eu vi Que ele tirou Em momentos Que eu estava Rezando com a comunidade Ou com os meninos Eu nem tinha percebido nada Estava tudo Uma coisa assim Muito espontânea E vi que ele fazia Isso também Em outros momentos Aproveito para lembrar Que o trabalho bonito Foi feito Aliás O mais bonito Que ele fez Foi que ele conseguiu Registrar e viver Nos dias conosco Em Moçambique Ele conseguiu Fazer disso Uma comunicação Muito positiva Sobre Moçambique Se todo comunicador Agisse assim Aquele povo sofrido Não estaria Tão esquecido Tão ignorado Eu queria lembrar Que aproveitando O trabalho que o Anderson fez Fazer uma homenagem A Dom Luiz Fernando Lisboa Bispo de Pemba Que há poucos dias Atrás de março Ele tomou posse Como bispo de Cachoeira Itapemirim Bispo brasileiro Atuou lá uns sete anos Como bispo Sete, oito anos Como bispo E foi o que Falou para o mundo todo Do grande conflito Que está acontecendo No norte do país Tentando defender O direito daquela população Defender aquela 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 população Denunciando a situação Do povo Provocada por uma guerra Que se iniciou Em setembro de 2017 Até hoje Não tem Quem controle aquilo Chamou a atenção Do mundo Para a omissão Das autoridades Na solução Dos conflitos Ele foi muitas vezes Ameaçado de morte E o Papa Então O transferiu Para o Brasil Para sua segurança Mas a igreja Não se calou E ainda hoje Ela continua A denunciar Essa situação De grande injustiça No norte do país Muitos inocentes Já foram sacrificados E o povo Está sendo expulso Das suas terras Porque ali Existe um grande Interesse Econômico Onde está A maior reserva De gás Do mundo Ali existe Uma empresa Francesa Que está Para explorar E existem Pessoas Que querem Tomar posse Daquilo Para poder Ganhar dinheiro Expulsando o povo Da sua terra Quando eu estava Trabalhando lá E também enviava Pelo Face Algumas fotos De algumas Realidades Que tinham Certas urgências Das nossas escolas Nosso trabalho social Nossas comunidades Rurais Às vezes passavam Por necessidades Campanha Para fazer carteiras Para os meninos Que estudavam Sentado no chão Nas nossas escolas Salesianas Eles sentavam No chão Para escrever Tinha lá uns 800 alunos Nessas condições Então quando eu Publicava alguma Alguma foto Dessas realidades Imediatamente Provocava Uma reação Muito grande Nas pessoas Que me acessavam Que toda vez Que eu fiz Uma campanha financeira Posso dizer para vocês Eu consegui Sempre muito mais dinheiro E eu sempre prestava Conta para eles Olha já conseguiu O suficiente Para reformar Essa escola Já conseguiu O suficiente Para essas carteiras Já conseguiu O suficiente Para cobrir A casa desse pobre Já conseguiu O suficiente Para comprar A cadeira de rodas Então eu percebo O valor A força Que a fotografia tem E o Anderson Mesmo fez uma campanha Quando estava no Liberal Para poder nos mandar Um dinheiro Foi um ensaio Que pelo que ele comenta No livro dele Na tese dele O liberal até diz Que talvez faria Outras campanhas Nesse sentido O Anderson Diz assim Os dias em que estive Em Moçambique Transformaram a minha vida E me conduziram Ao mestrado Em educação Eu acho Que também A minha vida Salesiana Foi transformada Por essa experiência Que eu vivi No meio daquele povo É interessante É impressionante No começo Eu tinha um pouco De receio Depois eu me encantei Fiquei esses anos todos E hoje eu toparia Voltar Porque nós somos Religiosos Nós obedecemos Se os superiores Não mandassem de volta Eu toparia Trabalhar mais uns Três anos Lá Em alguma casa Porque eu vejo Da urgência Da atuação Salesiana Naquele país Muito pobre Muito sofrido Ele também agradece Ao povo moçambicano Por lhe ter proporcionado A maior e mais intensa Experiência da sua vida Não é diferente da minha A minha experiência também O Anderson busca Levar a fotografia documental Para o mundo Da educação Quando ele vai Fazendo as suas exposições Ele vai também Fazendo uma reflexão Buscando a reação Dos educadores Das pessoas Que se interessam Pelo tema Para poder também Refletir com eles Ele procura descrever Como alguns educadores Se posicionam Diante da amostra E como destaca Algumas reflexões Que foram suscitadas A partir desse fato Para compreender As contribuições Da fotografia documental A educação E nas relações Étnico-raciais E ele explica então Que a fotografia documental Dialoga em profundidade Com o sujeito E desse diálogo Ele pode existir E desse diálogo E desse diálogo Pode existir Se bem conduzindo Profundas reflexões Oriundas Da compreensão Do outro A partir das imagens Lendo um pouco O trabalho de mestrado Que ele fez Eu fiquei assim Bastante impressionado Quando ele tratou Desse capítulo Mesmo Da fotografia documental E percebi Depois um pouco Na minha experiência Como é que a gente Consegue comunicar Quando a fotografia Ela é Ela não pode ser mexida Se eu entendi bem Quando ele fala documental Eu não posso Fazer uma montagem Trabalhar ela Eu tenho que deixar ela Revelar Coisa que às vezes No meu consciente Quando eu estou passando Por um cenário Eu não percebo Ao retomar a fotografia Eu vou vendo No meu subconsciente Uma porção de coisas Que a gente acabou Não percebendo Que a realidade Queria nos comunicar Estou terminando Eu acho que o sofrimento Retratado nas fotografias Documentais do Anderson Ele Esse documento Esse sofrimento Realça O grande valor Do povo moçambicano Porque é no fogo Que se prova A qualidade do ouro Ali está Um povo muito valioso Quando antes Esteve conosco Que foi uma alegria Pelo fato de ser sobrinho Estar conosco Lá 15 dias Em Moçambique Andamos Fomos até Em Arrime Que está a 500 400 quilômetros Da nossa casa Lá em Maputo Fomos depois Até a Iambane Capital da região Daquela província Para ver um pouquinho A praia Algumas realidades Que ali estavam Conhecer um centro Também de espiritualidade Dos jesuítas E tantas coisas bonitas Fomos a Milênio A outro lugar bonito Onde É um lugar de praia Mas De uma De uma diferença Muito grande Nas nossas realidades Aqui Onde ele fez Várias fotografias Bonitas Destacando Aquele Aquele povo Que está ali Vibrante E sofredor Bom Acho que O tempo Me permite Falar até aqui Professor Francisco Eu quero deixar O senhor Agora à vontade Eu gostaria De trazer Essa minha Vibração Alegria Pelo pouco Por essa Experiência Que eu adquiri Nesses seis anos E agradeço muito Desejo ao Andes O sucesso Agradeço O professor Maurício Que hoje vai Também nos ajudar A refletir bastante Sobre essa experiência E tem muita Esperança Que nos traga Muita novidade A respeito Da análise De Moçambique Obrigado Professor Francisco Com muita alegria Pude participar Também Nesse momento Padre Marco Biagi Nós que agradecemos Na sequência Ainda existe A possibilidade De o senhor Voltar e fazer Uma interlocução Porque normalmente Às vezes as pessoas Fazem alguma pergunta Alguma questão Mas eu agradeço Para quem acompanhou O Anderson Sabe Que só foi possível Toda Primeiro O que aconteceu Com a mostra Ele costuma dizer Que a mostra Ganhou vida própria Mas ela só foi possível Porque ele esteve Em Moçambique E ele trouxe Toda essa riqueza E o senhor Teve presente O senhor acompanhou Tudo isso Então o senhor Não podia Não estar aqui hoje Obrigado Então agradeço Muito E também Deixo aqui Minha admiração O senhor Foi meu Formador E a gente Sempre tem o senhor Como um exemplo De um educador Salesiano Então A sua presença Aqui É um orgulho Muito grande Para nós Muito obrigado Padre Marco Bom Na sequência Eu gostaria Então De passar a palavra Ao Anderson Junck O Anderson Junck Hoje Ele é mestre Em educação Pelo Unissal Eu tive o prazer De acompanhar O Anderson De ser parceiro Na orientação Na pesquisa Do mestrado Ele desenvolveu Durante O mestrado Um estudo Sobre a fotografia Documental E a educação O Anderson Além de mestre Em educação Ele é graduado Em tecnologia E processamento De dados Pelo próprio Unissal Comunicação social E jornalismo Né Pela Unimap E também Tem pós-graduação Em gestão estratégica De negócio Anderson Junck É com você Muito feliz De estar com você Hoje aqui Numa pesquisa Que virou livro Muito obrigado Anderson Obrigado 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 Boa noite Boa noite Boa noite a todos É uma grande alegria E uma imensa honra Padre Morgato Que nos acompanha O Anderson Pela presença Professor Chiquinho Professor Maurício Um prazer imenso Revelo Grande alegria Dividir esse espaço Também Com o Padre Marco Viagem Que é um Construtor Desta obra E também A todos os colegas Que nos acompanham Eu penso que Esse momento É um momento Muito sagrado Porque é um momento Em que a gente Tem a possibilidade Da partilha E é importante E é importante Que nós Iniciemos Essa fala Dizendo Que o livro Fotografia Documental E Educação Ela não é É claro Que ela é uma obra Assinada por mim Mas eu não acredito Que é uma obra Feita somente por mim É uma obra Feita por muitas mãos E é importante Que a gente diga isso Que o processo De construção Ele é feito De um processo De contribuição Chiquinho muito bem Disse agora Que a obra E não somente A mostra fotográfica E o livro Fotografia Documental E Educação Que agora Está à disposição Dos educadores Para pensarem E refletirem A possibilidade Do diálogo Entre a fotografia Documental E a educação Só foi possível Porque as portas De Moçambique Foram abertas Em determinado Tempo da história Então nesse sentido Padre Marco Piaggio Quero aqui deixar registrado Nesse momento lindo Maravilhoso Nesse momento sagrado A minha gratidão Porque assim Outras pessoas Entraram no meu caminho Depois que você Me deu a grande Possibilidade De adentrar Em terras moçambicanas E eu acho que isso É uma É um elemento De muita gratidão Porque se você Não tivesse feito isso Não tivesse permitido Nada Absolutamente Nada disso Teria acontecido Então só o fato De você ter sido Generoso Ter dado A ter sido Usado A tua gratuidade Para dividir As suas experiências Comigo Muitas pessoas Foram E ainda Serão Beneficiadas As reflexões Que nós Começamos A construir Em terras moçambicanas Hoje Elas são Possíveis A partir De uma construção Teórica E vivencial Para Ela pode ser Hoje Acessada Por educadores Do mundo inteiro E eu acho Bonito Padre Quando você Traz Essa reflexão De que As suas imagens Que você postou Nas redes sociais Elas De alguma forma Deram resultado Absolutamente Imediato No sentido De convencer As pessoas De que existia Uma necessidade Eu assim Eu fico O meu espírito Exulta de alegria Porque Esse é o entendimento Pleno Da fotografia documental Essa autoridade Que a fotografia documental Traz E que faz Com que As pessoas Se convençam Daquilo Que estão vendo Pela simples Autoridade Que a fotografia Documental Tem O que eu quero dizer Em outras palavras Padmar Você conseguiu Muitos recursos Porque você Resolveu Primeiro Se utilizar Da fotografia Documental E a fotografia Documental Munida Da sua Autoridade Convenceu As pessoas De que Existia Uma necessidade E desta forma Você conseguiu Melhorar O mundo Das pessoas Que estavam ali De alguma forma Necessitando De uma certa De uma certa Matéria Ou de algum Recurso Para dar continuidade Aos seus estudos Ou ao seu trabalho Então Nesse sentido Padre Sinta-se Muito agradecido Sinta-se Um instrumento Do campo Acadêmico E um instrumento De Deus Claro Que te Deu Primeiro A possibilidade De você ter Aceito o convite Para morar Esse desafio De estar em Moçambique Com o povo Moçambicano E depois Claro Também Ter dado Essa possibilidade Para que eu pudesse Então Desenvolver um trabalho Através da fotografia Documental E depois Na sequência O mestrado Em educação Que hoje Com muita alegria Com muita felicidade No coração Posso dizer Que nós temos Um livro Que hoje É ciência E que pode ser Assim Usufruído Pelo mundo Eu sempre Digo isso Digo isso No livro Também Não faz o menor Sentido A vida humana Se nós não Estivermos Aqui Para o outro E eu acho Que isso O senhor Fez Com muita Maestria E fez Assim Com muita Gratuidade E por conta Da sua Generosidade Hoje Muitos educadores Poderão fazer Profundas Reflexões Em cima Desse elemento Que é a Fotografia Documental O meu trabalho Ele trouxe Assim Uma 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 E a ponto Que as pessoas Entendam isso Quando a gente Fala da construção Desse livro Ele é uma Somatória Da experiência Vivencial Mais o Arcabouço Teórico E o que eu digo O que eu estou Dizendo quando eu Digo isso Eu estou dizendo O seguinte Que o nosso Trabalho Ele é Que foi desenvolvido Primeiramente Por ter Vivido A experiência De um povo De estar Com o povo E de sentir Com o povo Na maior proximidade Possível Os seus desafios E por isso Que eu Coloquei Titulei o nome Da mostra fotográfica Dizendo Missão Moçambique Retratos De um povo Que vive Entre sonhos E desafios Porque o ser humano Ele é Naturalmente Um sujeito De sonho Porém Os sonhos Eles passam Necessariamente Pelos desafios E essa relação De sonhar E se desafiar Foi exatamente O que eu encontrei Naquele povo Um povo Que encontra Dificuldades Desafios O tempo todo Porém O que eu aprendi Com o povo Moçambicano Foi exatamente Alimentar Esse sonho Enquanto Os desafios São Presentes Na nossa vida Então Essa dualidade De sonhos E de desafios Ela foi Na verdade A tradução Essencial Da mostra Fotográfica E toda Essa relação E isso é interessante Que se diga E como é que Isso tudo Foi cair No campo Da educação Interessantíssimo Nós pensarmos Hoje Já com Um certo Distanciamento Do elemento Em si Porque a gente Começa A compreender Alguns Alguns Defeitos Alguns Acontecimentos Ainda Estando Em terras Moçambicanas Iniciei O processo Da partilha Dessas imagens Que o padre Marco Muito bem Traz Quando ele Fala Que essas Imagens Têm autoridade Porque tem Autoridade As pessoas Usufruíram Disso E o meu Processo Padre Foi exatamente O mesmo É assim É quase Uma cópia Fidedigna Eu comecei A compartilhar Essas imagens Nas redes Sociais E os Educadores Começaram A Na verdade Assim Eu percebi Que existiu Um processo De De riqueza Existencial Quando aquelas Imagens Aquelas Fotos Elas Começaram A ser Publicadas Nas redes Sociais E ainda Em terras Moçambicanas Eu percebi Um grande Número De pessoas Que começaram A me adicionar No facebook Exatamente Para ter Acesso Enfim As imagens Todo o conhecimento Que nós Então estávamos Compartilhando Quando a gente Vivenciou A experiência De estar Num ambiente Que não Era nosso E isso É o que faz A riqueza De estar Num outro Local E compreender Que a vida Humana E isso É a mensagem Central Do livro A vida Humana Ela é plural A vida Humana Ela é diversa E por que Ela é plural E por que Ela é diversa Ela é rica A existência Humana É rica Porque existe Pluralidade Porque existe Diversidade Porque se não Fosse assim Padre Marco Professor Francisco Chiquinho Watson Padre Morgado Todos que nos Acompanham Se não fosse A riqueza Existencial O trabalho Tanto da Mostra E quanto Da Trabalho Acadêmico Não teria Os ecos Que teve Porque assim Olha Até eu vou Falar isso Com um pouco Cuidado Porque as pessoas Podem imaginar Que está Inserido aqui O elemento Da vaidade E eu com Muita tranquilidade Posso dizer Que não Eu coloquei As fotos Na internet Pelo simples Fato De querer Compartilhar Um modo De vida Que não Era o meu Eu quis Compartilhar Quis dizer Ao mundo Ou aos meus Contatos Nas redes Sociais Existe Um formato De vida Que não É absolutamente Diferente Daquele Que eu vivo Daquele Que eu Usufruo E essa Diferença Ela também Existe Num outro Modo E as pessoas Elas convivem E levam As suas vidas De forma Natural O que me Dá A convicção De dizer Que O modo De vida Diferente Ele Ele Também É Possível E se Ele É Possível Eu Preciso Primeiramente Conhecê-lo Para que Depois Eu possa Reconhecê-lo Essa Relação Ela é uma Relação De muita Riqueza Porque Quando Isso Existe As Relações Humanas Elas No meu Entendimento Depois de ter Estudado Muito Tanto Os teóricos Da educação Quanto As minhas Vivências Existenciais Quando a gente Entende Que o outro É diferente E que a sua Diferença Ela é Absolutamente Um processo Natural Não existe Espaço Para preconceito Não existe Espaço Para dizer Que as ações Do outro Ou da outra Comunidade São erradas E o que é Válido São as minhas Não faz O menor sentido Quando a gente Entende o outro Quando a gente Conhece o outro E reconhece o outro Acontece exatamente O que aconteceu Com a mostra Fotográfica Porque Com muita Tranquilidade Quem me conhece Sabe Eu não visitei Uma escola A mostra Fotográfica Não foi exposta Num único lugar Ela Ela criou A vida Própria Ela Ganhou Uma certa Autoconsideração Que as pessoas Elas procuravam Aquilo E queriam Dividir Aquilo E não somente E aí é que a riqueza Que o professor Maurício Inclusive Viu nisso No texto O professor Chiquinho Também Padre Marco Também deve ter lido Isso Que ela Foi Ultrapassou Os limites Inclusive Até do próprio Ambiente Educativo Ela chegou A choque E aí Nesse momento A gente Começa a compreender Primeiro A autoridade Da fotografia Documental Que ela Se coloca E os teóricos Dizem isso A fotografia Documental Ela tem Uma Presença No discurso Uma autoridade No discurso Que vem desde O seu advento Ou seja Ela não é Construída Durante o tempo Não Quando a fotografia Fala Ela fala Com uma convicção Que faz Exatamente Isso Padre Ela faz Com que As pessoas Saiam Do seu Contexto E façam Aquilo Que está Sendo solicitado A elas É o fato Por exemplo De você ter Conseguido Inúmeras Campanhas Isso é o efeito Da autoridade Da fotografia Documental Quando você Leva Por exemplo Uma Mostra Fotográfica Para um Ambiente Educativo Os Alunos Ao Acessarem Aquilo Acessarem As imagens Acessarem Todo o Contexto Que está Colocado Diante Das imagens Da mostra Aquilo Se bem Conduzido Como o padre Leu E eu agradeço Por isso Ele não gera Preconceito Ele gera O contrário Gera curiosidade Ele quer saber Por que o menino De Moçambique Fala de 5 a 12 idiomas Ele quer saber Como que as pessoas Se alimentam Como elas se relacionam Como elas vão Para a escola Por que que tudo isso Acontece Por que a fotografia Documental Ela tem essa autoridade E aí É que me emociono Quando eu falo Porque eu descobri Nesse caminho Meio que De forma Eu diria Entre aspas Acidental E que bom Que todos os acidentes Tenham essa repercussão Ela faz com que O acesso ao outro Não seja Através do acesso Ao preconceito Mas o acesso Ao interesse A saber Como é que você Como é que você vive Como é que você se relaciona Como que você estuda Como são as suas Relações resistenciais E aí Isso é a riqueza E quantas E quantas E quantas Infinitas vezes Eu vi isso No campo educacional Às vezes Eu cheguei a presenciar Palestras nas escolas E por isso Estou louco Para retomar isso Assim que essa pandemia Me devolver Essa oportunidade Sabe Esse ofício Que é tão A minha cara Que é tão A minha essência Quantas e quantas Vezes eu combinava Com os alunos De Olha Depois que Eu terminar A minha exposição Nós vamos abrir Aqui Para uma discussão Aí Durante a apresentação Eu tinha muitos alunos Que não aguentavam Esperar o final E levantavam a mão No meio Professor Eu vi isso E como é que funciona Aquilo E enfim Vi isso acontecer Inúmeras vezes Ou seja Todas as ações Existenciais Experienciais Que tive Foram Do ponto de vista Do discurso Construtivo De um discurso Firme E forte Da fotografia documental E eu queria Aproveitar Nesse 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 processo De construção Até já Me encaminhando Aqui Já Para o Encerramento Da minha fala Destacar Uma fala De um Teórico Muito conhecido E que Explicou Exatamente Esse Processo Tudo Claro que Eu vejo que Não há só Uma caminhada Acadêmica Eu sinto que Houve também Uma caminhada Espiritual No sentido De que Há uma Condução Divina Para que Essa Para que Esse trabalho Todo Fosse Concluído Mas o que Eu quero Citar aqui É uma 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 frase Uma afirmação De Kant Que inclusive Está no livro Fotografia documental E educação Contribuições Teórico-práticas As relações Etnico-raciais Ele diz assim Segundo o tempo Portanto Nenhum conhecimento Em nós Precede A experiência E todo Ele Começa Com ela Ou seja Se hoje Nós estamos Aqui Conversando Sobre fotografia Documental É porque Nós tivemos E aí eu digo Nós porque É uma construção Coletiva Desse trabalho A vivência Da experiência Nós andamos É É Por terras Africanas E aí Essas imagens Caíram nas redes Sociais E foram gerando Uma certa Um certo Conhecimento Coletivo E que num determinado Momento Da minha vida Eu me senti Absolutamente Chamado Convocado A sistematizar Isso E aí Padre É Eu endosso Aquilo que você Acabou de ler No meu trabalho Que é realmente isso Eram muitos Efeitos Que se repetiam Eram muitos Alunos Que queriam saber Sobre o outro E de novo Não sobre a ótica Do preconceito Mas a ótica Do conhecimento Do conhecer e do reconhecer O outro E isso Aquilo aconteceu Infinitas vezes E quando isso Aconteceu Eu vinha compartilhando Até antes de entrar No mestrado Com um grande amigo André Bertaz Que eu quero deixar Aqui registrado Num almoço Ou em vários Ele demorou Para me convencer Dessa questão Ele disse para mim Assim Anderson É hora do mestrado Em educação É hora de sistematizar Isso É hora de Partilhar De fazer com que Isso se torne Um conhecimento Isso se torne ciência E eu confesso Eu resisti Por muito tempo Até que então Em 2017 Entrei no mestrado Em educação Conheci uma grande amiga Ana Paula Galante Que me apresentou Chiquinho E a partir daí Nós estamos aqui hoje Conversando Sobre fotografia documental E eu diria Até mais Comemorando A construção De conhecimento Científico A partir Da experiência Humana O conhecimento Que eu espero Que seja compartilhado Para o maior número De pessoas Para que a gente Possa entender Que a fotografia documental A partir da autoridade Que ela possui Ela é sim Um caminho Que humaniza As relações E que faz Com que os sujeitos Entendam o outro Como alguém Que deve ser conhecido E reconhecido E Linhas Gerais Era isso Que eu queria falar Chiquinho Quero aqui agradecer Agradecer novamente Ao professor Maurício Ao padre Marco Piaggio Ao padre Morgado Ao Ardson E a todos aqueles Que nos acompanham E claro também Agradecer aqui Ao professor Maurício Que foi peça fundamental Na construção Desse trabalho Que prefaciou Meu livro E que assim Contribuiu Efetivamente Com a construção Desse conhecimento A quem Professor Serei eternamente grato Obrigado Anderson Junck Gostaria aqui Novamente De externar A grande satisfação Pessoal De ter Obrigado Obrigado Bom, então, assim, dos muitos teóricos que contribuíram aqui com o meu trabalho, existem... a gente foi, na verdade, construindo um conhecimento, nesse processo nós conseguimos perceber que todo o conhecimento teórico vinha casando com as nossas experiências existenciais. E aí, eu trouxe uma fala aqui do Paulo Freire, que me emociona muito, porque ela tem uma precisão muito grande quando a gente fala da construção desse relacionamento a partir do ato da leitura. Paulo Freire diz o seguinte, ninguém lê ou estuda autenticamente se não assume diante do texto, e aqui a atenção, ou do objeto da curiosidade, a forma crítica de ser e estar sendo sujeito da curiosidade. O que o Paulo Freire está dizendo aqui para nós é uma... ele está dizendo o seguinte, que o processo da leitura, ele não se reduz ao texto, ele reduz ao objeto da curiosidade. E nesse contexto de objeto da curiosidade está aí a fotografia dessa possibilidade que o campo acadêmico tem das escolas de ler o mundo a partir das imagens. E exatamente isso é que as pessoas conseguiram fazer, padre, não somente através das minhas imagens, mas das suas, fazer qual leitura? O povo moçambicano precisa de ajuda. Isso é uma leitura que Paulo Freire coloca. Foi feita uma leitura a partir do objeto da curiosidade. Isso é objeto da curiosidade, a fotografia documental. E os autores da fotografia documental, eles endossam o tempo todo essa precisão, no sentido de que... deixa eu até ver se eu encontro alguém aqui, ó, para ver se a gente já coloca isso do ponto de vista... Aqui, ó. O COSOI, por exemplo, ele diz o seguinte, a informação visual do fato representado na imagem fotográfica nunca é posta em dúvida. Eu adoro essa fala, o professor Maurício já viu citando isso em outros momentos. Por que ele está dizendo isso? Porque ele só está, na verdade, ratificando isso que nós estamos vivendo. Esses efeitos. E, assim, aqui eu gosto, assim, a participação do padre Marco Piaggia aqui, abrindo essa fala, comentando sobre essa experiência de conseguir recursos a partir da publicação das suas imagens. E muito bem colocado, padre, porque quando nós estamos falando de fotografia documental, nós estamos falando de uma fotografia que é essencial. É aquela... Ela é uma fotografia essencial e que leva ao sujeito aquilo que realmente é... Como o mundo, como realmente ele se processa e por que isso acontece, é possível fazer uma leitura muito fiel do mundo. O professor Maurício, ele caiu e... Ah, perdão, o professor... Perdão, o professor Francisco, a conexão dele caiu e ele está retornando agora para dar continuidade aqui na nossa reflexão. Oi? Eu quero agora, nesse momento, aproveitar o espaço e passar aqui a fala para uma pessoa, para mim, de grande valia, que eu conheci nesse caminho e que teve grandes contribuições, professor Maurício. É com você, professor. E, mais uma vez, muito obrigado. Sempre agradecido pelas reais contribuições na construção desse texto acadêmico. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço as suas palavras, tão amigáveis, tão amáveis. E estamos na expectativa de que o professor Francisco volte, não é? E, mais de qualquer forma, eu quero já iniciar a minha fala e quero iniciar agradecendo o convite que me foi feito pelo próprio professor Francisco e pelo Anderson. A quem eu conheço já há algum tempo e com quem eu venho travando esse diálogo muito rico, muito proveitoso e que tem dado resultados excelentes, como a gente pode constatar agora com o lançamento do livro do Anderson. Quero cumprimentar a todos que estão presentes aqui. Professor Marco, professor Morgado, o professor Antônio, que também nos acompanha e falou logo no início das apresentações. Agradecer o suporte que a Vanília está nos dando. com todos vocês. Eu tenho sempre que posso participado dos eventos, das bancas, dos acontecimentos acadêmicos que ocorrem na universidade, na Unissal. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui de volta para falar com todos vocês. Eu participei desse processo, como o Anderson bem colocou. Eu prefaciei o livro com muito prazer, não é? O livro, quem o conhecer, quem o ler, vai poder perceber que é o resultado disso que o Anderson tão bem nos colocou aqui, com toda a sua competência e habilidade comunicativa, não é? É o resultado de um trabalho, de um esforço, de uma vida dedicada à pesquisa, dedicada à educação, dedicada à arte, porque o Anderson é um artista, um artista da fotografia. Então, eu fico muito feliz, muito contente em fazer parte dessa história, em estar aqui participando desse evento, para o qual fui convidado pelo professor Francisco. Quando o Francisco me convidou, nós tínhamos pensado em vários temas, não é? Que poderiam ser tratados aqui, afinal de contas, o trabalho do Anderson faz uma intersecção com tantos assuntos importantes, faz uma intersecção com a educação, com as questões étnico-raciais, com a arte, de uma forma geral, com a arte fotográfica, com a história, não é, da África, em especial de Moçambique. Nós ficamos pensando qual seria a melhor abordagem a ser feita aqui, nessa noite tão agradável e tão importante. E chegamos à conclusão que, pelo fato de o Anderson estar tratando de um tema que eu acredito ser fundamental para nós pensarmos a sociedade contemporânea, que é a arte, as manifestações artísticas, nós chegamos à conclusão que seria melhor nós tratarmos também desse tema sob o ponto de vista da arte. Eu, na minha formação, eu sou da área de letras, originalmente, mas eu acabei debandando para a área da educação, e na educação, sempre que posso, eu faço esse trabalho com a arte, fazendo esse mesmo diálogo que o Anderson, afinal de contas, fez, que é estabelecer uma proximidade, uma interface, uma correlação entre manifestações artísticas e a educação. É isso que eu tenho feito. E aí nós chegamos à conclusão de que nada melhor do que falarmos também de uma outra manifestação artística que representa muito bem a história e o povo moçambicano, que é a literatura. Eu queria começar falando aqui, declamando aqui um breve poema de três versos de um poeta moçambicano, que é o Armando Arthur, em que ele diz o seguinte, Quando deponho sobre os teus dedos de frio uma mão de grinalda e de sonhos, vejo amanhã inscrito nos teus olhos. Quando deponho sobre os teus dedos de frio uma mão de grinalda e de sonhos, vejo amanhã inscrito nos teus olhos. Esse poema representa bem o que é o povo moçambicano, esse poema representa bem o que é a literatura escrita por esse povo, por esses autores, que é uma literatura da esperança, uma literatura que olha para o futuro, uma literatura em que o sonho de um amanhã está sempre presente, continuamente presente nas linhas e nas entrelinhas dos textos escritos por esses autores. Nós sabemos muito bem, a história moçambicana estabelece uma proximidade com a história brasileira, não é? Aliás, todos os países africanos de língua portuguesa mantêm essa irmandade, mantêm esses laços, que são laços históricos, laços culturais, não é? Laços econômicos, laços políticos. E com Moçambique não poderia ser diferente. É uma história de luta, é uma história de desafios, de resistência, desde os primeiros contatos com os portugueses, com os povos europeus, até recentemente, até contemporaneamente, Moçambique tem se revelado um país, uma nação, um povo, que tem na resistência, na luta e, mais ao mesmo tempo, na arte, na beleza, na esperança, no sonho futuro, uma das suas marcas mais fundamentais. Bom, e diante disso, então, como eu estava narrando, nós resolvemos falar da literatura, porque é bom que eu exponha aqui o meu lugar de fala, não é? Como se diz hoje em dia, muito comumente. O meu lugar de fala é o lugar de um pesquisador da área da educação e um pesquisador... Francisco está voltando. Bem-vindo, Francisco, novamente à nossa sala. Já comecei a minha fala. O meu lugar de fala é o lugar de um pesquisador da educação e de um pesquisador da literatura. em especial da literatura africana, da literatura dos países lusófonos, países que falam a língua portuguesa. Como todos sabem muito bem, na África, nós temos cinco países que falam a língua portuguesa, além de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. E, nesses países todos, nós temos uma produção literária muito rica, muito dinâmica, não é? que cada vez mais ultrapassa os limites do continente africano e se espalha pelo mundo todo por meio de estudos, de pesquisas, por meio de traduções. Então, a literatura dos países africanos lusófonos é uma literatura imensamente rica e que precisa ser conhecida por todos nós. Afinal de contas, é uma literatura escrita em língua portuguesa. É por isso que eu quis trazer aqui essa contribuição e eu passo, então, a falar um pouco dessa literatura. Eu preparei alguns slides que eu gostaria de compartilhar com todos para que, por meio deles, possamos fazer uma reflexão e eu espero que possamos conhecer alguns autores, algumas tendências, algumas características dessa literatura. Então, eu vou tentar aqui compartilhar esses slides e assim a gente pode tornar essa nossa conversa um pouco mais dinâmica por meio de exemplos e ilustrações. Deixa eu colocar aqui o slide e depois, se alguém puder me dar um retorno dizendo se ele está aparecendo na tela, eu agradeço. Ok? Pronto. Isso, aí sim. Literatura moçambicana de expressão portuguesa, esse é o nosso assunto. Temos aí uma bela foto aérea de Maputo, da capital moçambicana, e é por aí que eu quero começar a minha explanação. Nos poucos minutos que o professor Francisco me deu, mas que eu acredito que são suficientes para que a gente possa, pelo menos, ter uma ideia do que é essa literatura, do que é essa expressão artística, de quais são os seus autores principais. Para mim, desapareceu aqui da tela, não sei se continua compartilhando para vocês. Você quer que eu volte? Ah, ele fez um compartilhamento sobreposto. Tá bom. Muito. Agora sim, eu volto a compartilhar, porque ele deve ter caído no meu compartilhamento. Tá ok. Pronto, é isso. Aí sim. Aparecendo, não é? Tá. Bom, então, eu estava dizendo que se trata de uma produção literária bastante dinâmica, não é? Que tem tido um reconhecimento internacional, ultrapassando os limites do próprio continente africano, do próprio país. Eu quero falar um pouquinho, de modo geral, sobre a literatura, não só de Moçambique, nesse início da minha apresentação, mas de todos os países falantes da língua portuguesa, para que a gente tenha uma ideia, mais ou menos, de como isso se processa nesse continente. O fato é que, como eu disse, é uma literatura que já tem aí um lastro histórico bastante grande, uma literatura que vem sendo produzida pelo menos desde o século XIX. Nós estamos falando em produção literária em língua portuguesa. Não é apenas em língua portuguesa que essa literatura é produzida. como foi dito aqui muito bem pelos que me antecederam, Moçambique, como outros países africanos de língua portuguesa oficial, são países plurilingües, não é? São países que falam mais de um idioma e, portanto, há uma produção literária também em outros idiomas locais. evidentemente, a língua portuguesa, pela expressão universal, mundial que ela tem, acaba fazendo com que os autores que produzem nesta língua, neste idioma, tenham uma maior visibilidade, uma maior aceitação pelo mercado editorial. São os autores mais lidos, mais traduzidos. Alguns que têm, inclusive, concorrido ao Prêmio Nobel de Literatura, como é o caso do Miyakoto. Então, nós temos aí algumas expressões literárias muito importantes e eu limito a minha exposição e a minha fala àqueles autores que produzem as suas obras em língua portuguesa. Bom, aproveito também, já que estamos falando em arte, não é? A arte da fotografia. Tá, eu não passei ainda, eu vou passar. Imagina, imagina, estou fazendo aqui um intróito. Já que estamos falando em arte, eu aproveito para, nestes slides, apresentar alguns quadros de alguns artistas plásticos contemporâneos de Moçambique, como é o caso aí, neste primeiro slide, do Inácio Maticini, que é um reconhecido pintor moçambicano. Bom, então eu quero falar sobre três grandes momentos da produção literária africana lusófona. Já foi ou não foi? Ah, não foi? A tela, ainda está na primeira tela, é isso? Ah, para mim está passando, Vaníria, e para vocês, não. Deixa. Assim. Tá. Então, vou deixar assim, porque quando eu ponho tela cheia, parece que a tela não progrede, é isso, não é? Ah, tá bom. Agora está passando de uma para a outra? Tá, ok. Bom, então, continuando, eu quero falar sobre, temos aqui o quadro, não é, do Inácio Maticini, que é um quadro de um conhecido pintor moçambicano, e eu passo agora para falar sobre três grandes momentos da produção literária africana de língua portuguesa. Temos aí um outro quadro, que é do João Timane. Bom, o primeiro momento é a literatura que se produziu do século XV ao século XVIII, evidentemente, uma literatura feita em línguas dos povos que habitavam o continente africano e não necessariamente línguas europeias que começam a ter uma presença maior na produção literária do continente a partir do século XIX. Então, até o século XVIII, evidentemente, esses países possuíam uma literatura, basicamente, o que nós conhecemos por literatura oral. Então, as ficções fantásticas, as histórias, os feitos tribais, os provérbios, as poesias musicadas, as adivinhações, algo que nós associamos muito ao folclore literário, não é? As lendas, aos mitos, as histórias que são passadas de geração para geração por meio da oralidade. Esta literatura oral, por sinal, muito pouco estudada no continente em relação, evidentemente, à literatura escrita nas línguas europeias, é uma literatura muito rica, muito poderosa, que tem muita relação com a formação desses povos, a formação dessas nações, mas, evidentemente, não tem o alcance, não tem a visibilidade que as outras literaturas escritas em línguas europeias, a partir do século XIX, possuem, pelo próprio fato de terem sido escritas, quer dizer, foram produzidas oralmente e depois registradas, não é? Com registros atualmente acessíveis, escritos e publicados, mas numa época muito posterior. Então, o que nos interessa mesmo, temos aí um quadro, talvez, daquele que é o principal artista plástico moçambicano, que é Malangatana, reconhecido mundialmente como o maior nome da pintura moçambicana, mas o que eu quero falar mesmo são de dois grandes momentos dessa produção literária africana lusófona, que é aquela que se produziu no século XIX até a primeira metade do século XX, que é o que nós chamamos de literatura colonial. É o início, nós podemos dizer assim, do processo literário nos países africanos, em especial, nos países africanos de língua portuguesa. É nesta época, ou seja, a segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, que eu tenho as condições que proporcionam o aparecimento de autores e de obras que se tornam acessíveis àqueles, evidentemente, que eram alfabetizados e, portanto, que eram leitores dessa produção literária. Quais eram essas condições? A criação de sociedades literárias, agrupamentos que se reuniam com a intenção exclusiva de produzir literatura, literatura, o desenvolvimento de uma imprensa local que começa no continente africano já no século XIX e se torna um dos grandes veiculadores da produção literária daquelas regiões, os periódicos de divulgação literária, os jornais e as revistas por meio dos quais essa produção era divulgada, já que nós tínhamos ainda uma indústria editorial ainda muito precária nessas regiões, nesse continente. estamos falando de segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. As primeiras publicações em língua portuguesa, e vocês têm aí uma série de autores com os seus respectivos livros que já revela, que já demonstra uma produção desde meados do século XIX com a primeira obra publicada em língua portuguesa no continente africano, que é o livro de José Maria Maia Ferreira, um angolano que escreveu esse livro que é Espontaneidades de Minha Alma em 1848, e uma produção que vai se estendendo ao longo do século XIX até o século XX, até as primeiras décadas do século XX. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós já temos, nesse momento, uma produção literária incipiente que começa a se consolidar no continente, mas que vai ganhar maturidade e mais consistência. Vejam em outro belo quadro da Bertina Lopes, uma outra artista plástica, uma outra pintora moçambicana, mas uma literatura que vai ganhar consistência no século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando então nós temos a presença daqueles autores que de fato se tornaram autores referenciais para pensarmos a produção literária no continente em língua portuguesa. Bom, algumas características, algumas marcas dessa produção literária é uma produção que está muito ligada à história do continente, aos movimentos de resistência anticolonialistas que acabaram varrendo o continente todo a partir da segunda metade do século XX. Então, é uma literatura muito marcada por esse processo anticolonialista, muito marcada pela afirmação da identidade africana, quer dizer, é uma literatura em que a África estava de fato presente, não mais uma literatura de autores que tiveram uma formação na Europa ou de autores que eram europeus que acabaram se radicando no continente africano, é uma literatura que traz essa identidade africana para os seus textos, uma literatura evidentemente marcada por um sentido de nacionalismo muito grande, muito presente, vamos exprimir nas nossas obras, nos nossos poemas, nos nossos contos, nos nossos romances, vamos exprimir o sentimento nacional, aquilo que nós somos, o nosso continente, a nossa história. E aí nós temos uma pleia de autores que é infinita. Eu coloquei aí cinco, seis nomes, mas evidentemente são todos aqueles autores que produziram de meados do século XX até contemporaneamente, até atualmente. É uma quantidade enorme de autores e obras, até porque o continente foi se tornando um continente produtor de arte, de literatura, de uma forma muito intensa. Então, coloquei aí o nome de João Albazine, Antônio de Assis Jr., Fausto Duarte, Baltazar Lopes, José Luandino Vieira, o principal escritor angolano e um dos maiores do mundo, Francisco José Tenreiro, e muitos outros, se nós pensarmos a produção até os dias atuais. Muito bem, aqui eu tenho mais um quadro, um quadro do Antônio Gomes, conhecido como Gonga, mais um artista plástico que tem ganho notoriedade mundo afora. Mas, evidentemente, eu queria falar da literatura moçambicana, não é? É essa que nos interessa, é essa que nos traz aqui nesta noite para conversarmos. Como eu disse, como muitos sabem, Moçambique é uma sociedade complexa, como todas as sociedades, como todas as sociedades contemporâneas, não é? Com a sua pluralidade cultural, com a sua riqueza linguística, com a sua história marcada por uma série de questões muito sensíveis, não é? Por guerra civil, por movimentos de resistência, uma história marcada pela relação que Moçambique estabelece com os países que estão no seu entorno, uma relação às vezes bastante tensa, mas também uma relação de colaboração, de troca, de constante contato e também a relação de Moçambique com os países do mundo todo. Isso faz de Moçambique uma sociedade complexa, o que tem repercussão direta na sua produção literária. Nós sabemos muito bem que a literatura reflete em muitos sentidos a sociedade na qual ela está inserida, a sociedade que lhe dá corpo, que lhe dá origem, que lhe dá consistência. Não é possível pensarmos a literatura desvinculada dessa sociedade, descomprometida com as questões locais, regionais, nacionais. Então, evidentemente, quando nós pensamos a literatura moçambicana, estamos pensando em toda essa complexidade. isso faz com que essa literatura tenha uma riqueza, um reconhecimento cada vez maior. A começar pela crítica literária. Quem já estudou literatura alguma vez, na escola, no colégio, na universidade, sabe que nós não podemos pensar em produção literária, pensá-la academicamente, é disso que eu estou falando, se nós não pensarmos também na historiografia literária, na crítica literária que se produz a respeito desses autores e dessas obras. E é interessante nós percebermos que há uma riqueza muito grande quando se fala em produção da crítica literária moçambicana. Nós temos autores, nós temos intelectuais, nós temos críticos da literatura que já produzem uma obra que tem sido traduzida no mundo todo para várias línguas. Esses autores que eu trago aqui, por exemplo, principalmente dois, Francisco Noah e o Nazir Khan, são dois autores, o Francisco Noah aparece aí com dois de seus livros mais conhecidos e o Samir Khan com um de seus livros, são dois autores que têm produzido muito sobre, pensado, muito, refletido sobre a literatura moçambicana e que têm sido bastante editados no Brasil, por exemplo, em várias partes do mundo, mas no Brasil também. Essas são obras produzidas aqui no Brasil por editora brasileira com financiamento dos órgãos de financiamento brasileiros, como é o caso da FAPESP, então a gente pode dizer que a literatura moçambicana tem ganho uma expressão não apenas no que ela representa como obras e autores em si mesmos, mas como um campo para reflexão. Da mesma forma que o Anderson colocou há pouco que a fotografia é uma maneira de compreender a realidade dos moçambicanos, é uma maneira de ler essa realidade, de entrar em contato com esse universo e eu acho que o papel da arte, entre outros, também é este, de fazer um processo de intermediação, de abrir caminhos para que a gente possa ter acesso ao outro, da mesma forma a literatura também cumpre esse papel e ela se afirma hoje como um campo propício para reflexão sobre essa realidade, sobre esses povos, sobre essas culturas todas. Então, os críticos têm trazido uma contribuição muito grande para nós pensarmos o que é a sociedade moçambicana, para nós pensarmos quais são as suas tensões, quais são as suas marcas, quais são as suas contribuições e como a literatura pode exprimir um povo, pode exprimir uma cultura, pode exprimir uma realidade. Eu trouxe alguns exemplos, mas evidentemente há muito o que se estudar, o que se conhecer, o que se falar em termos de crítica literária. Aliás, alguns desses críticos têm desenvolvido suas pesquisas no Brasil. É o caso, por exemplo, do Nazir Khan, que está aí. Ele fez boa parte da sua pesquisa aqui conosco na Universidade de São Paulo, produzindo em conjunto com os professores brasileiros e fazendo com que nós em conjunto pensemos a realidade moçambicana e evidentemente as suas interfaces com a própria realidade brasileira. E o mercado editorial brasileiro tem crescido bastante quando nós pensamos em termos de produção e edição dos autores moçambicanos aqui entre nós. Essas todas são obras de autores moçambicanos publicados no Brasil por editoras brasileiras. Depois eu quero falar de alguns deles, depois eu quero passar dois pequenos vídeos, se for possível, em que essa literatura aparece. são textos como eu disse produzidos no Brasil alguns produzidos exclusivamente para editoras brasileiras como é o caso de um livro que está à nossa direita do Luiz Carlos Patraquin O Cão na Margem ele escreveu exclusivamente para uma editora brasileira então saiu primeiro no Brasil e depois em Moçambique e evidentemente depois em outros países mas nós temos aí uma riqueza editorial bastante significativa são esses alguns livros nós temos aqui outros que também são livros de autores moçambicanos e que foram editados por editoras brasileiras algumas editoras de maior expressão como é o caso da Companhia das Letras tem uma série de livros de autores moçambicanos que ela publica outros por editoras menores é a editora capulana por exemplo que se dedica a publicar exclusivamente autores africanos e ela tem um catálogo de autores moçambicanos muito grande outras editoras como a Língua Geral que é esse livro que está à nossa direita acima com uma capa laranja é um livro publicado por uma editora a Língua Geral que é propriedade de um escritor africano que é o José Eduardo Agualusa um escritor angolano mas uma editora cuja sede é no Brasil então vejam que interessante essas conexões essas correlações entre a literatura africana e a literatura brasileira nós não temos relações apenas do ponto de vista da produção literária em si mesma nós não temos apenas influências não é? é o caso do Miyakoto ele assume a influência deliberada que acabou sofrendo por parte de alguns grandes nomes da literatura brasileira é o caso do Graciliano Ramos o caso do Guimarães Rosa o Miyakoto reconhece nesses autores as suas principais influências mas as relações não se dão apenas em nível de discurso literário elas se dão também do ponto de vista da dinâmica editorial então críticos que vem que são moçambicanos mas que vem para o Brasil produzir aqui as suas críticas nas nossas universidades autores que vem aqui para o Brasil e fundam editoras e a partir dessas editoras publicam autores africanos e brasileiros nas suas editoras então há aí uma intersecção há aí uma relação muito dinâmica entre todos esses autores e essas obras eu queria começar começar falando especificamente de alguns desses autores eu acho importante que todos nós os conheçamos eles estão acessíveis todas as edições que eu estou apresentando aqui são edições brasileiras evidentemente há muitas edições que são moçambicanas há muitas edições que são portuguesas há muitas edições que são traduções para outras línguas são autores que estão traduzidos nas principais línguas universais do mundo todo principalmente europeias mas eles estão acessíveis para o leitor brasileiro nas nossas edições brasileiras e eu queria começar falando de alguns desses autores o primeiro grande nome da literatura moçambicana é o José Craveirinha é um poeta que tem uma expressão universal é um poeta premiado é um poeta consagrado é um poeta reconhecido como um dos primeiros grandes nomes da poesia moçambicana de expressão portuguesa e cuja poesia é reconhecida no mundo todo é traduzida é admirada eu trouxe aqui para nós um pequeno vídeo em que há a declamação de um dos poemas do José Craveirinha e eu vou tentar compartilhar aqui com vocês esse vídeo nós vamos fazer uma experiência aqui de compartilhamento do vídeo e vamos ver se dá certo então eu descompartilhei os slides e eu vou agora passar a compartilhar o vídeo vamos ver se dá certo deixa eu ver está aparecendo isso já está aparecendo para vocês eu vou então colocar o som para a gente ouvir esse vídeo é um poema um dos mais famosos do José Craveirinha o tambor está velho de gritar nem rio correndo para o mar do desespero nem zagaia temperada no lume vivo do desespero nem mesmo poesia fojada na dor rubra do desespero nem nada só tambor só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra só tambor de pele curtida ao sol da minha terra só tambor cavado nos troncos duros da minha terra eu só tambor rebentando o silêncio amargo da mafalala só tambor velho de sentar no batuque da minha terra só tambor perdido na escuridão da noite perdida ó velho deus dos homens eu quero ser tambor e nem rio e nem flor e nem zagaia por enquanto e nem mesmo poesia só tambor ecoando como a canção da força e da vida só tambor noite e dia dia e noite só tambor até a consumação da grande festa do batuque ó velho deus dos homens deixa-me ser tambor só tambor quero ser tambor José Craveirinha ok então eu volto aqui ao compartilhamento do slide então o que nós voltou né se alguém puder me dar um retorno se está aparecendo o slide tá bom então o que nós vimos aí foi um exemplo da poesia poderosa não é uma poesia que como eu disse inspirada nesse sentimento de africanidade de moçambicanidade a palavra moçambicanidade é muito utilizada na crítica literária a respeito da literatura produzida em Moçambique então é um poema tomado por esse sentimento e também um poema que pode ser analisado sobre a perspectiva das questões étnico-raciais não é um poema que fala muito dessa marca da cultura africana da cultura do negro africano portanto José Craveirinha se afirmou aí como uma das principais vozes dessa literatura é um outro nome que também tem uma expressão é igualmente universal tão importante quanto José Craveirinha essa esses dois autores fazem parte de uma geração é que produziu sua obra é em meados do século XX não são autores novos recentes mas são autores que marcaram o início de uma literatura moderna uma literatura contemporânea em Moçambique outro nome é o Luiz Bernardo Ronuana com seu famoso livro Nós Matamos o Cão Tinhoso eu posso dizer sem medo de errar que esse é um dos livros mais traduzidos no mundo todo da literatura moçambicana até mesmo mais do que Miyakoto que a gente sabe que é um dos nomes mais importantes da literatura universal hoje em dia o Luiz Bernardo Ronuana tem sua obra estudada sua obra analisada em pesquisas em teses em dissertações traduzida para o mundo todo e ele é considerado um dos ícones da literatura moçambicana com esse seu livro de contos ele alcançou um patamar que poucos autores em Moçambique e na África de forma geral conseguiram alcançar essa é uma edição brasileira pela Capulana mas nós tivemos várias edições por várias editoras brasileiras tivemos pela Ártica pela Companhia das Letras pela própria Capulana por outras editoras então ele de fato é um autor reconhecido como um dos grandes nomes da literatura moçambicana eu sugiro a leitura dos seus textos quem puder depois na internet mesmo acha boa parte dos seus contos um dos contos mais comentados mais estudados nas escolas de uma forma geral do mundo todo inclusive do Brasil é um conto que se chama As Mãos dos Pretos considerado um dos mais belos contos da literatura africana de todos os tempos que inspirou inclusive outros livros e outros autores tão importante e tão belo é esse conto do Luiz Bernardo Ronuana que está nesse livro Nós Matamos o Cão Tinhoso Evidentemente o nome mais expressivo mais conhecido não é? mais dos mais importantes da literatura de Moçambique é o Miyakoto cuja obra toda ela está editada e traduzida em várias partes do mundo inclusive no Brasil e por várias editoras também então o Miyakoto é o autor mais conhecido da literatura de Moçambique certamente um dos mais premiados não é? é um autor que está no patamar concorrendo com outros autores de todo o mundo a prêmios como o Prêmio Nobel de Literatura é uma das vozes mais expressivas da literatura não apenas de Moçambique mas da literatura em língua portuguesa em todo o mundo temos esse autor que é o Bacacosa cujos livros também foram objeto de premiações dos maiores prêmios em língua portuguesa Prêmio Camões um livro uma obra bastante traduzida para várias línguas do mundo todo também europeias principalmente então o Bacacosa é não só um escritor mas um intelectual moçambicano de expressão internacional e que tem já o seu reconhecimento como um dos grandes nomes da literatura moçambicana a Paulina Shiziani autora que tem sido cada vez mais editada no Brasil sua obra até pouco tempo não era muito conhecida por aqui era conhecida apenas por especialistas estudiosos da literatura moçambicana mas agora ela já tem ganho edições por grandes editoras essa é uma edição da Companhia das Letras mas outras editoras no Brasil tem publicado os textos da Paulina Shiziani e ela de fato tem se revelado um dos nomes mais importantes da produção literária moçambicana alguns nomes não tão conhecidos no Brasil é o caso do Suleiman Kassamo recentemente editado entre nós mas que tem ganho uma repercussão bastante positiva entre os principais nomes da nossa produção literária eu estou passando na sequência porque eu já estou quase no limite do meu tempo mas a ideia era mais mesmo apresentar para vocês algumas linhas de força da literatura moçambicana algumas tendências alguns temas e motivos produzidos nessa literatura e evidentemente alguns nomes de autores de obras que fazem dessa literatura uma das mais importantes da África e por que não dizer também do mundo todo em língua portuguesa é o caso do Luiz Carlos Patraquin que tem uma produção muito vasta mas eu destaquei esse livro aí como um livro que foi escrito para ser editado primeiro no Brasil e depois em outras partes do mundo todo o Aldino Muianga tem vários livros publicados no Brasil mas é um autor só recentemente estudado por aqui só recentemente publicado entre nós mas um autor bastante já reconhecido no continente africano é bastante reconhecido em Portugal tem edições portuguesas nos seus livros vários livros publicados por editoras portuguesas e também em Moçambique outro autor relativamente novo entre nós João Paulo Borges Coelho um autor que tem sido bastante estudado bastante admirado como um dos autores mais criativos da literatura moçambicana e os seus livros estão sendo publicados aqui por várias editoras também Nelson Saute tem formação no jornalismo mas que se destacou e tem se destacado como um grande contista da literatura moçambicana contemporânea Lilia Monplé cujo livro tem sido objeto de crítica muito positiva e por isso tem ganho uma repercussão em vários países europeus é uma autora que publicou praticamente é autora praticamente de um livro só esse é praticamente seu único livro tem uma produção muito pequena mas é o pouco que ela produziu em termos de contos de poesia e esse romance ela já se destacou como um dos grandes nomes da literatura moçambicana finalmente o nome de Noêmia de Souza considerada uma autora também de expressão universal uma autora de uma geração um pouco mais antiga que a geração dos novos autores escritores moçambicanos e cuja obra tem ganho o respeito e admiração de muitas pessoas no mundo todo eu vou terminar a minha apresentação com mais um vídeo que eu quero compartilhar com vocês igualmente o curso como que eu já compartilhei aqui mas com poemas da com trechos de poemas da Noêmia de Souza então vou fazer aqui o descompartilhamento desses slides e com isso eu vou encerrando a minha apresentação que já está no meu limite e vou compartilhar vou tentar compartilhar vamos ver se dá certo só um minutinho que eu tenho que pegar esse que está esse que estava fora aqui da minha não sei se eu consigo pegá-lo aqui isso agora sim eu vou tentar compartilhar o vídeo compartilho com áudio e deixa eu ver se eu acho ele aqui eu não sei se aparece aí para vocês na tela sim isso então vou colocar o áudio minha terra minha terra tem versos minha terra tem rima sobre os caraíros que me levavam até o destino encontrei-me com as moças das docas eis que perguntei para onde iam e de onde é que vinham somos fugitiva de todos os bairros de cinco e canis fugitiva das monona e dos espamanins viemos do outro lado da cidade com os nossos olhos espantados nossas almas trancadas nossos corpos submissos e escancarados de mãos ávidas e vazias de ancas pavilhantes lâmpadas vermelhas se acendendo de coração amarados de repulsa descerram atraídas pelas luzes da cidade acenando convites aliciantes como sinais luminosos na noite ou sim vierem minha terra tem poesia bom é um vídeo bem curtinho lógico como eu falei trechos de poemas da Noemi de Souza então com isso eu termino a minha apresentação como nós vimos Noemi de Souza é uma autora muito marcada pela resistência pela luta não é considerada uma autora bastante crítica da realidade moçambicana eu espero que eu tenha com isso contribuído para que a gente possa conhecer um pouquinho mais essa literatura saber quais são suas obras seus autores suas tendências suas marcas e aí também fazendo o diálogo com o trabalho que o Anderson fez de fotografia são artes que se relacionam artes que dialogam que conversam entre si e que igualmente exprimem refletem a realidade do povo moçambicano obrigado pela oportunidade Francisco e colegas de fazer essa apresentação e trazer esse assunto tão importante aqui para todos nós professor Maurício muito obrigado principalmente pelo desafio de apresentar um conteúdo tão complexo nesse curto espaço de tempo já fica aqui o nosso convite para uma volta um outro momento retomarmos essa discussão pessoal eu peço desculpa a todos eu tive um problema aqui a minha conexão caiu eu demorei muitos minutos para voltar e depois eu perdi aqui para ver se tem se alguém gostaria de fazer alguma pergunta alguma colocação então a minha orientação é que se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação por favor escreva no chat eu aqui depois que eu voltei da minha queda eu não estou vendo nenhuma pergunta estou vendo está tendo muitas manifestações assim muitos elogios as falas mas eu não eu não vejo assim nenhuma questão sendo colocada né deixa eu ver acho que é isso mesmo o Tadeu o Tadeu está aqui professor Tadeu de Lorena parabenizando as falas a professora Regiane Rossi né de americana parabenizando a professora Tânia a professora Lilian a várias manifestações né sobre o conteúdo sendo assim né eu gostaria então de ir para os finalmentes né eu gostaria de passar uma fala final para cada um dos nossos convidados pela ordem das falas então padre Marco Piaget as suas considerações finais dessa noite de hoje bom boa noite muito obrigado pela partilha acho que foi uma noite muito rica ouvir o Anderson esse entusiasmo ouvir o professor Maurício mostrando uma literatura tão vasta que sinceramente nos seis anos que eu passei lá não consegui ter contato com esses autores algumas delas umas três ou quatro sim o Paulina Xiziane o Miyakoto o Baca Agora o nome dele me escapou aí são algumas alguns livros que a gente encontrava mais no comércio no mercado mas tantos agora o Craveirinha é consagrado né quanta coisa bonita então eu só tenho mesmo que agradecer a oportunidade de participar de uma noite tão rica e desejar que o Anderson tenha muito sucesso nessa sua publicação e nós queremos logo saber onde vai estar esse livro queremos comprar esse livro para poder divulgar e mandar para muita gente lá de Moçambique também tá bom forte abraço professor Francisco muito obrigado pela oportunidade muito obrigado a todos que estiveram aí ligados essa noite Padre Marco Biagia a sua presença aqui é uma honra obviamente também já fica um convite para um outro momento né hoje é um momento já fica aqui um convite para uma outra fala do senhor muito obrigado e Anderson agora seria interessante que você falasse do livro né de como que as pessoas vão poder acessar porque tem muita gente que lê em pdf mas a minha geração por exemplo eu gosto é do livro né o meu negócio é livro aliás tá aqui atrás né eu vivo no meio deles aqui Anderson Junque como é que nós vamos conseguir o seu livro tá me ouvindo ou não né agora agora tá bom eu queria primeiramente aqui agradecer esse momento que eu eu penso que é um momento histórico né e de novo eu ratifico essa ideia que é um momento histórico da coletividade e é um momento de celebração de todos aqueles que contribuíram para que esse momento fosse algo real que ele saísse do campo imagético e encontrasse a realidade e no sentido de encontrar a realidade poder aí tornar as relações mais humanas que no meu ponto de vista essa é uma necessidade absolutamente urgente eu penso que a humanidade precisa se reencontrar com a possibilidade do diálogo o mais rápido possível e essa esse é um caminho que eu tenho a maior convicção de dizer que a fotografia documental ela pode estabelecer e disponibiliza o diálogo inclusive a partir de uma de um contexto de humanidade o que é mais importante eu consigo ver o outro sem nenhum contexto de de querer ofendê-lo ou eliminá-lo ou qualquer coisa do tipo a gente consegue fazer isso através de um discurso que ele é muito humano e porque é muito humano também é muito efetivo sobre a questão da aquisição do livro nesse momento a editora ainda não disponibilizou para mim porém eu tenho um site que está no ar é o andersonjunt.com.br eu ia pedir então para que as pessoas que tivessem interesse em adquirir o livro tenha um espaço de contato lá é só preencher a ficha lá cair um e-mail para mim aí assim que o livro que a editora entrar em contato enfim aí eu volto a conectar com todo mundo vou fazer uma listinha lá no Excel organizar todos esses contatos assim que eles estiverem comigo eu já volto enfim já faço contato novamente nesse momento não tenho eles presentes fisicamente gostaria muito mas ainda não é possível isso então assim é só entrar lá no meu site andersonjunt.com.br tem uma área de contato deixa lá o contato depois assim que o livro chegar eu com certeza vou retornar é bom a capa do livro a Vaníria está aqui na nossa transmissão né essa é uma foto que eu gosto muito né é uma foto que eu fiz eu vou até pedir ajuda para a Marca agora se não estiver me ouvindo eu não me recordo o local onde nós estávamos pode marcar eu não estou vendo a capa não sei onde que está projetando aqui ah tá então o que tem nessa capa se você me descrever de repente é eu queria saber aonde eu fiz ela ah deve ser lá em Namaacha naquela romaria de Nossa Senhora de Fátima assim ele tem olhos azuis não tem? isso isso é ele também muitas delas você fez em Arrime a 400 quilômetros de Maputo mas essa aí está a 70 quilômetros de Maputo que é Namaacha exatamente então assim essa foto ela foi uma foto assim ela é muito significativa porque ela traz no meu entendimento uma série de elementos e esse essa experiência vivida em Namaacha foi uma experiência também muito rica onde inclusive muitas fotos que estão na mostra fotográfica que estão contempladas num capítulo do livro nós reservamos esse espaço exatamente para que quem não teve a possibilidade de acessar a mostra fotográfica fisicamente terá essa grande possibilidade essa possibilidade de acessar isso num dos capítulos reservados no livro então assim é uma grande alegria uma imensa satisfação e é um orgulho imenso de poder acreditar num sonho e saber que pessoas que estão conosco acreditam no sonho junto com a gente e os sonhos eles saem do campo imagético e entram no campo da realidade então gente do fundo do coração muitíssimo agradecido benção luz e paz e que a gente possa multiplicar ainda mais essa possibilidade de poder humanizar as relações a partir da fotografia documental obrigado mesmo a todos aqueles que estão aqui muitos outros que contribuíram também que não estão enfim e que deram as suas contribuições e que seguramente foram também efetivos na concepção dessa obra fotografia documental e educação contribuições teórico-práticas das relações étnico-raciais obrigado Anderson Junck passo a palavra agora para o nosso convidado o professor Maurício Silva eu queria agradecer a todos a presença a oportunidade é sempre muito bom participar dos eventos organizados pelo professor Francisco pelo seu grupo de estudos pela sua universidade é sempre com muita alegria que eu participo é e essa noite não foi diferente é esse diálogo ele é cada vez mais importante principalmente nos dias de hoje no Brasil na situação que nós estamos vivendo não é nessa experiência devastadora pela qual nós estamos passando eu acho que todo tipo de atitude que envolve a educação que envolve as manifestações artísticas se transforma imediatamente num ato de resistência então eu acho que nós estamos aqui exercitando um ato de solidariedade um ato de educação e um ato de resistência diante de tudo que nós estamos vivendo acho importante que isso seja colocado na situação presente que nós estamos vivendo e eu faço aqui a apologia do discurso artístico não é a arte ela tem a sua racionalidade a fotografia as artes plásticas a música o cinema a literatura o teatro tem a sua racionalidade tem a sua forma de ler o mundo de compreender o mundo de revelar o mundo o livro do Anderson é um exemplo disso o trabalho que o Francisco faz por meio das suas pesquisas e das suas orientações é um exemplo disso a literatura que eu trouxe e apresentei aqui é um exemplo disso então é preciso nós também lançarmos mão e nos apoderarmos dessas outras maneiras de ler o mundo e de compreender a realidade que está à nossa volta eu convido todos a conhecer essa também essa literatura bastante rica que tem sido produzida atualmente em Moçambique então uma boa noite a todos foi um prazer muito grande estar aqui professor Maurício muito obrigado antes de encerrar eu gostaria de convidar a todos convidar a todas agora no dia 15 o próximo sábado nós temos o seminário dos núcleos que é um evento anual nele nós temos a presença do étnico-racial do ambiental e dos direitos humanos e também no sábado o professor Maurício estará conosco numa outra fala então todos estão convidados e convidadas nesse sábado na parte da manhã começa às 9 horas também quero deixar o convite para o ciclo de debates de junho que vai discutir a importância da literatura infantil nessa área na educação das relações heterorraciais que contará com a presença da nossa autora da nossa escritora que é a professora Regiane Rossi que está aqui inclusive no momento teremos a professora Regiane Rossi apresentando o seu material a sua produção como escritora e também um convidado externo ok esse é o ciclo de junho que depois nós mandaremos o convite para vocês agradeço a presença de todos e todas alunos e professores convidados tem sido aqui um esforço do Unissal nos núcleos nós somos um desses núcleos então é muito bom poder contar aqui com a presença de todos agradecemos em nome do Unissal a presença espero que vocês continuem a prestigiar e a participar lembrando que em cada unidade americana Campinas São Paulo e Lorena existem os grupos de estudos que vocês podem se filiar e quem tem interesse nesse debate nessa produção acadêmica em torno das relações étnico-raciais por favor venham venham participar é só procurar em Lorena o professor Tadeu em Campinas professora Maísa em Americana professora Regiane que eu dou o apoio então muito obrigado a todos professor Maurício Anderson Junck padre Marco Biagi padre José Adilson Morgado e a Vaníria que é quem nos garante aqui a possibilidade de mensalmente nós termos esse encontro pessoal muito obrigado até sábado e depois o próximo evento em junho muito obrigado boa noite o próximo o o o o o o o o